Começa em Guaíba a instalação de fábrica de caminhões chinesa Foton. Segurança reforçada na Vila Cruzeiro de Porto Alegre após disputa entre traficantes. Saiba como estão as obras na capital gaúcha há menos de 50 dias do início da Copa do Mundo. E ao vivo em nosso estúdio, o secretário do Desenvolvimento Rural fala sobre estimativa de safra recorde no estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A montadora de caminhões chinesa Foton oficializou hoje o início da instalação de sua planta no município de Guaíba. A iniciativa foi tomada após a concessão da licença ambiental para as obras de sua unidade brasileira. Um terreno de 1 milhão e 500 mil metros quadrados destinado agora para a empresa Foton Caminhões. O espaço fica no município de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre. A primeira unidade da empresa no Brasil atenderá todo o mercado brasileiro, mais a América do Sul e também a África. O início da produção está previsto para o primeiro semestre de 2016 e deve gerar 150 empregos diretos e 900 indiretos aqui no município. Quanto mais investimento, mais empresa, mais emprego, mais renda para o município sempre é bom. O que vir para Guaíba é lucro, né? É a primeira febre que nós temos sorte de que vem para cá, porque as outras nunca vêm, né? Hoje foi dada a largada para o início das construções da empresa, que em 15 meses terá 200 mil metros quadrados de área construída. O investimento nesta primeira fase foi de 260 milhões de reais, sendo 50% de recursos próprios. Esta é a mesma área destinada na década de 90 para a fábrica de automóveis da Ford. Quando a gente traz um empreendimento como esse, nós agora estamos negociando, no novo modelo de atração de investimentos, a obrigação de utilização da base produtiva local, para os insumos, para as compras que a empresa vai fazer, para incentivar a economia local. Então nós vamos ter uma cadeia agora de empresas que vão se instalar aqui na região e já começaram a negociar. A Foton Caminhões, passados os primeiros anos, terá produção anual de 20 mil unidades. O projeto também prevê a instalação de fornecedores e ampliação dessa capacidade. A Foton elegeu três mercados para ela ter a fábrica naqueles mercados, a questão de quatro anos atrás. É a Rússia, a Índia e o Brasil. Nós vamos começar com dois mil caminhões ano e vamos todo ano agregando aí mil, mil e quinhentos caminhões. Porque não é só o problema de fabricar, é o problema de criar uma rede de dealers que leva tempo para você fazer. Conosco, a parceria, caminhão, leve até 14 toneladas. Agora nós estamos começando a olhar a possibilidade da fábrica também produzir os caminhões mais pesados. Nós tínhamos muita angústia de que essa área fosse habitada, né? Desde o processo da fora, aquele antigo, especialmente com uma montadora, né? E é importante porque, assim, investimento de 250 milhões, geração de emprego importante, né? Vão ser 300 empregos diretos e mil e tantos lá indiretos. Tem todos os sistemistas. Isso gera aumento do retorno de CEM para o município. Emprego, renda. Então, para nós é muito importante. Moradores da Vila Cruzeiro, de Porto Alegre, viveram um dia tenso. A comunidade está apreensiva com as disputas por pontos de tráfico de drogas, o que alterou a rotina de escolas e postos de saúde da região. Para garantir segurança, a brigada militar intensificou o policiamento. No desenho do aluno, policiais descem de helicóptero e são atacados com balas de canhão. A percepção infantil da realidade da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, contradiz a aparente normalidade nas ruas. Os moradores estão com medo. Essa mãe pensa em tirar seus filhos da escola. Elas ficam com medo, né? Apesar de não ser nada com elas, né? Mas elas têm medo e pedem para mim trocar de escola. E eu, como venho trazer e venho buscar, né? Também fico nervosa, apreensiva, que a gente pode, de repente, pegar uma bala perdida no meio do caminho, né? Essa escola de educação infantil voltou a atender normalmente, mas poucos alunos compareceram. Nessa outra, não foi diferente. Já na escola estadual de ensino fundamental, os estudantes foram dispensados mais cedo. As professoras vieram na minha sala, nós tivemos uma conversa, elas estão bastante preocupadas. Algumas disseram, relataram que não conseguiram dormir à noite. Elas estão conseguindo, elas estão trabalhando bastante preocupadas, né? Elas estão agitadas, as crianças também estão agitadas, estão desenhando o que está acontecendo na vila. Crianças desenhando armas, tiroteio. As professoras também estão ouvindo o relato das crianças e estão bastante angustiadas, né? Esse posto de saúde que atende a população da Vila Cruzeiro não abriu à tarde. Conforme a Brigada Militar, o policiamento foi intensificado na área com 54 homens do Pelotão de Operações Especiais. E garante que não há toque de recolher imposto pela criminalidade que disputa pontos de tráfico de drogas. Uma vez que essa informação veio através da própria comunidade, que se assustou com essa questão dessa disputa de pontos de tráfico de drogas, evidente que daí nós temos que reforçar esse policiamento. Então, assim, não houve nada que dissesse que teriam que fechar. O que nós estamos fazendo? Reforçando o policiamento para que se estabeleça novamente este equilíbrio. Para esse especialista em segurança pública, a educação é a resposta para mudar a rotina em áreas urbanas violentadas pelo narcotráfico. Grande parte desses meninos que se vinculam ao tráfico acabam se afastando das escolas por volta dos 11, 12 anos de idade. Então, evitar a evasão escolar e especialmente ter uma política pública que pudesse recuperar e trazer de volta esses meninos, né? Disputando cada um deles com o tráfico, é fundamental. Há menos de 50 dias da Copa do Mundo, Porto Alegre segue em ritmo acelerado para deixar prontas as obras que darão viabilidade ao evento. O setor de comércio e serviços também se prepara para receber os turistas. Aqui em Porto Alegre, muitas melhorias foram feitas em diferentes áreas, como trânsito, turismo e segurança. O Beira Rio, que recebe os jogos, está pronto, testado e aprovado para a Copa. O estádio passou por uma série de obras para ficar no tão comentado padrão FIFA. Primeiro, em termos de conforto. O nosso torcedor tem cadeiras para sentar. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção nos jogos testes que nós fizemos. As pessoas assistem sentados. Isso é uma grande novidade. Nós temos som, ambiente, em todos os locais, nos corredores de circulação que são bem maiores. Nós temos mais bares, mais banheiros. Tem uma cobertura que proporciona um conforto bem maior. Não tem mais tanta chuva, não tem mais tanto sol. Na área do turismo, além da folheteria bilingue, em inglês e espanhol, que já está pronta e à disposição, os cursos de idiomas e técnicos são o ponto alto da preparação dos serviços para a chegada dos turistas. A preocupação era com a área de atendimento, de serviço ao turista dentro da rede hoteleira e dentro do setor de gastronomia. Nós queremos cursos focados para a Copa. São quatro cursos. O de língua inglesa, não tem como, esse é o que mais está tendo procura, não tem como escapar. Temos um curso de atendimento, esse é um curso motivacional, desde garçom, recepcionistas, caixas, da importância de se tratar bem o turista. Depois também temos um curso de gerenciamento, esse já é para pessoas ou proprietários de pequenos estabelecimentos que trabalham na gestão, questão de liderança, formando uma equipe campeã. E o nosso curso já é uma parceria de anos com a Secretaria do Município. De dicas turísticas nós estamos passando para todas as equipes para elas saberem informar o turista nos locais legais de ir ao Porto do Sol, na beira do Guaíba, né? E começou hoje, em Porto Alegre, o útil encontro de representantes da área de segurança antes do início da Copa do Mundo. Além de autoridades locais, também participaram a Polícia Federal e o Ministério da Justiça. O evento é realizado desde 2011 e é uma troca de informações e planejamento conjunto de ações dos Centros Integrados de Comando e Controle Regionais e Nacionais. O encontro vai até amanhã no Hotel Everest, no centro da capital. Entre os temas debatidos estão ajustes finais dos planos operacionais para o Mundial e a avaliação dos exercícios simulados realizados em todo o país. O secretário de Segurança Pública, Gaúcho, disse que o cronograma do Estado foi integralmente cumprido. Obras de engenharia, no que diz a aquisição de equipamentos, a qualificação de servidores, tudo isso nós cumprimos e nós então teremos uma Copa na parte de segurança absolutamente dentro do que se previa. E com isso nós esperamos que seja a mais pacífica possível. Nós queremos que o protagonista mais discreto, que menos apareça na Copa do Mundo, seja a segurança pública. Nós queremos que apareça o futebol, que apareça o turismo, que apareça todos esses outros elementos, do que afinal é uma grande confraternização. Veja depois do intervalo. Ao vivo em nosso estúdio, o secretário do Desenvolvimento Rural fala sobre a previsão de colheita recorde de grãos no Estado.